Oi galera, beleza? Vinaca falando, trazendo mais vídeo pra vocês. Dessa vez galera, trazer vídeo aqui do que? Do que? Clash Royale? Então, quem conhece Clash aí né? Jogo muito famoso e tal né? Então, eu tenho uma conta Clash Royale, eu jogo. É o jogo que eu mais jogo do celular. Pra quem não sabe, aí tá sabendo agora. Bom, eu tô em eletrovale aqui e tal. Deixa eu gravar um vídeo né? Porque eu preciso gravar vídeo do celular né? Bom, pra poder não ficar sem vídeo. Então, eu falei que eu gravar vídeo do celular, até agora eu não gravei. Então, vocês podem ver e imaginar né? Vai ser uma abertura de baús. Uhum, acertou. Então, eu vou abrir aqui uns baús aqui. Não são muito bons na verdade. Baús de ouro, três baús de ouro. Um baúzinho mágico que é melhor. Vão da coroa. E tem outro baú mágico aqui que eu posso abrir. Então, eu vou fazer essa missão aqui né? Vença batalhas em dupla e tal. Falta só mais uma. Então, bora lá. Esse deck que eu uso aqui. É um deck... Assim, digamos que de minha autoria mais ou menos assim. Que eu tô usando aqui. Com ele eu cheguei até eletrovale. Mas não é o que eu tô usando agora. Mas... Bora lá então. 2x2. 2v2. Como eu queira dizer né? Deck do carinha aqui. Um... Xingling da vida. Usando aquele corredor clássico né? Pra ver... O que que ele vai mandar. O cara manda um mago muito atrás mano. Ainda bem que ele mandou o tornado errado. Daí não foi pra torre do rei. Se não... Era um problema. Eu também tenho um lenhador cara. Passou a informação. Ô boa cara. Tem uma cavaleira. Isso vai ser bom. Eu fiz merda assim. Um pouquinho. Que eu ia usar no bombardeio. Mas o bombardeio morreu. Mas se pá vai dar bom. Se o lenhador morrer ali. É só o lenhador morrer. Beleza. Beleza. Muito bom. Muito bom. Nossa. Se pá dá 3 coroas hein. Se pá dá 3 coroas. Tornado em tudo. Não. Não vai dar 3 coroas não. Que triste. Ele vai deixar. Aí eu poderia deixar né. Porque. Foi um contra ataque. Foda. Não tem elixir. Então não posso mandar nada. É só esperar um pouquinho mais. Ser um pouquinho mais paciente. Eu já consigo. Uh. Deu merda ali. Deu merda ali. Ele vai dar um daninho legal. É. Me esqueci que o meu amigo tem princesa. Isso vai ser bom. E o mineirinho se pá. Ele. Eu vou levar o meu amigo na covardia. Mas. Ah. Mas também. Olha só o cara. Mano a tornado errado mano. Porra. É foda. Ah. Beleza. Beleza. Ganhamos a batalha aqui. O xingling. Foi embora bem rápido. Tá. Beleza. Tornado. Eu uso. Então. Isso é bom. E olha só. Abrir mais quatro baús. Eu consigo abrir o baú mágico também. Então nós podemos abrir tudo uma vez. Então. Beleza. Começar com os baú de ouros aqui né. O mini pack. Uma coisa assim. Mais ou menos boa assim. Gigante. Eu não uso gigante. Vocês podem ver. Uma coisa. Gigante é bom. Mas eu não uso. Nossa. Barril dos esqueletos. Não uso nem a pau. Beleza. Então. Baú da coroa. Tornado. Daí aqui. Né. Baú mágico. Ah sim. Aí sim. O que que vai vir? Haha. Meca Valeiro mano. 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 Era isso que eu queria cara. Era isso que eu gravei esse vídeo. Pra começar legal. Pra começar legal o Clash. Olha só esse Meca Valeiro. Olha esses raios de luz. Olha só esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Olha esses raios de luz. Meu Deus do céu. Que lindo cara. Olha só. Só mais três cartinhas. Mago elétrico que eu também quero. Depois fantasma real e arqueomágico. Eu não ligo muito. São boas. Mas eu não. Eu não. Não me interessa tanto assim. Príncipe. Ah não. Príncipe é bom assim. Apesar de que não vem nenhuma lendária. Né. Será melhor né. Não. Príncipe eu uso. É bom. Então. Beleza. Boa de ouro agora. Mas ok né. Uma beleza. Meca Valeiro. Então. Bora fazer um. Um x1. Eu vou mostrar aqui o deck que eu uso. É um deck que eu peguei né. De um youtuber barratinho né. Tipo. Não é certinho o deck dele. Porque. Tinha coletor aqui. Eu coloquei gang. Porque coletor não tava usando pra nada. E tem uma outra versão. Com. Com. Cabana de goblins. Só que assim. Não é cabana. Se eu mostrar pra vocês aqui ó. Nível 4. Eu não tenho quase nada opado. Se vocês forem ver né. Minha conta não é lá. Daquelas coisas muito boas né. Então. Bora fazer um x1 aqui. Eu não prometo ganhar nada. Tá bom. Mas. Bora tentar. Beleza. Contra. Um carinha né. Que eu vou saber falar muito bem lá. Eu não sou nenhum pro player. Tal mas eu jogo um mais ou menos bem. Não vou falar que eu jogo bem senão. Opa. Será que dá pra fazer um ataque ousadão aqui? Eu acho muito difícil. E os morcegos ele. Nossa. Falando no Mega Cavaleiro. Olha ele aí. Não. Foi bem parado. De boas. De boas. Apesar de que eu levei um. Tô com um dano né. Fudido. Não sei se vai dar muito bom essa partida. Olha ele. E aí. A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Nossa tem que acreditar ali mas Deu merda E aí E aí Eu posso tentar segurar E aí E aí E aí E aí E aí Eu até agora nem mandei o O O golem né Nem teve como Não vai dar muito certo não E aí E aí E aí E aí Nossa será que por um milagre Não nem tem como É galera eu vou terminar vídeo por aqui Espero que tenham gostado Não esquece de avaliar se possível comentar E se não gostou Foda se ligado Não tô usando Então se inscreve no canal aí Espero que tenham gostado Então terminar vídeo por aqui É isso aí galera Tchau E até o próximo vídeo E aí